Hariom pessoal, hoje eu estou aqui na auspiciosa companhia do Sr. Shiva para contar para vocês uma história, uma curiosidade interessante da prática de Yoga. Quem é praticante certamente conhece as chamadas posturas do guerreiro, né? São três posturas e que recebem em sânscrito o nome de Virabhadrasana. Só que a gente, em português, se refere à postura do guerreiro porque, na verdade, nós importamos a tradução do inglês, onde a postura é chamada de warrior, guerreiro. Só que Virabhadrasana não quer dizer guerreiro. Asana, você sabe, quer dizer postura. Vira, quer dizer herói. E Badra, entre outros sentidos, pode ser traduzido como virtuoso. Então, Virabhadrasana quer dizer a postura do herói virtuoso. E existe uma outra curiosidade interessante sobre o surgimento dessa postura, né? Que, resumidamente, é assim. Está contado num texto chamado Shiva Purana. As Puranas são um tipo de texto da tradição do hinduísmo. Normalmente, são histórias mitológicas, né? São histórias que são fáceis de serem assimiladas pela população em geral e, por isso, fazem parte da cultura oral, da cotação de histórias para compreensão um pouco dessa mitologia em torno das deidades. Então, é dito assim, que Shiva era casado com Sati. E Sati era filha de um rei muito importante, chamado Daksha. Só que esse pai dela não gostava muito de Shiva. Porque Shiva era aquele cara que ficava meditando no Himalaia, estava sempre com o corpo coberto de cinzas, acompanhado de serpentes, crânios, muitas vezes, pendurados no pescoço. Então, ele não gostava muito do genro. E ele resolveu fazer uma grande cerimônia do fogo, que é chamada de Yanya. E nesse Yanya, ele resolveu convidar todos os deuses, menos Shiva. Então, ele chamou Brahma, chamou Vishnu, chamou Indra, chamou todos eles e deixou Shiva de fora. A filha dele, Sati, esposa de Shiva, foi então falar com o marido. Fala, poxa, vai ter lá a cerimônia do fogo? Nós não vamos? E aí o Shiva disse para ela, olha, você nunca deve ir onde você não é convidado. Mas ela, teimosa, imaginando que para ir à casa do pai não precisaria de um convite, ela então foi a si mesmo. Lá chegando, ela percebeu que todo mundo tinha sido convidado, menos Shiva, e foi questionar o pai. E o pai então, meio que desdenhou dela, falou, ah, não precisamos dele aqui não, aquele sujeito sujo e tal, não sei o que. E ela então, tomada de uma fúria, uma tristeza, ela se joga no fogo. Existem variações dessa história, tá? Mas vamos aceitar essa opção. E aí alguns dos soldados de Shiva, os Ganas, estavam lá e presenciaram aquilo. Foram correndo ao mestre, contar para ele que Sati tinha se jogado no fogo. Shiva, então, num momento de fúria, ele tira uma mecha dos seus cabelos, joga no chão, e ao fazer isso, duas criaturas se manifestam. Virabhadra e Badra Kali, que é o aspecto feminino do guerreiro, do Virabhadra. E eu vou ler para vocês agora um trecho do Shiva Purana, onde é descrito o surgimento dessas criaturas. Shiva, então, manifestou, a partir de uma mecha dos seus cabelos, e diz assim o Shiva Purana. Shiva ordenou a Virabhadra e Badra Kali que marchassem com os Ganas até o sacrifício de Daksha para destruí-lo totalmente. Virabhadra, que tinha os mesmos traços, roupas e adornos de rudra, que é um aspecto de Shiva, foi na frente, em uma carruagem puxada por leões. Badra Kali foi com ele, acompanhado pelas nove Durgás e muitos duendes. Uma hoste de fantasmas raivosos, fúrias, vampiros, gênios, monstros, dragões, demônios, aberrações e espíritos os acompanharam. Dez milhões de espécies de cães raivosos nasceram dos cabelos de Shiva. Um tipo virulento de febre acompanhou cada um deles. E aí, então, em seguida, eles chegam lá e destroem tudo e todos. A gente sempre brinca com os alunos, cuidado, porque Shiva está sempre olhando. Então, o senhor Shiva, com essa capacidade, o aspecto do divino que manifesta a destruição, que precisa ser compreendida como a renovação, a transformação, essa, na verdade, é o aspecto de Shiva. Então, essa é a origem de Virabhadra, que nós fazemos na postura chamada de guerreiro, Virabhadrasana 1, 2 e 3. Então, quando você estiver na postura, pense nesse vigor, nessa força, nessa própria força do senhor Shiva. É uma postura que aquece o corpo, você sente a energia circulando, gera calor mesmo, né? Então, é interessante você saber esse aspecto, essa curiosidade sobre esse Asana tão popular. Pratique! Namastivaya!